Fala aqui, trafinho negro, mas é maluco, mano Você só me fez mal, como pôde me iludir Algo tão sensacional, como pôde ter um fim Chauri, eu quero saber Por que mentiu pra mim, pra mim Por que mentiu pra nós Essa história de amor é mentira Só pra eu não me sentir só Chamei o plug, já polei até uma blunt Descendo umas mantequilas Pra ver se eu esqueço de você Olha os vermelhos dessa vez, não foi de hachi Foi de imaginar nós dois Conta a vermelha do meu bag, me lembra do seu batom Tomando mais um sidoque e chão não Será que é estranho? Eu disse que queria estar com você aqui no lado Não sei, graças pra dividir esse copo comigo Chauri, você não sabe quanta falta se faz Caburando mais um Sentado lembrando de nós dois Nossa história não vai ter um depois Doeu em mim quando você se foi Doeu em mim quando você se foi A chuva cai lá fora me lembrando de você Enquanto você ainda estava aqui Tanta falta você faz, bitch, não me fala mais Eu só quero ter você do meu lado e ser feliz Tanta falta você faz, bitch, não me fala mais Gostava quando você estava sendo bem feliz Antes das 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 da das 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 teして das 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 da das 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 da das 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 Obrigado.